Tô doidinho pra pegar qualquer cachorro hoje na rua e dar uma surra, rapaz. Eu sou Pete Munildo do brabo. Qualquer coisa aqui comigo é vapo. Rou, rou, rou! Quem se botar aí? Quem quer se botar comigo? Parar no bolo de estresse. Que aspiram. Eu tô ouvindo certo. Eu tô surdo. É o que é que você quer, meu amigo? Eita desgama, Caramelo Nildo tá solto, tá repreendido. Vou pagar de menina. Oi, Caramelo Nildo. É porque você entendeu errado. Eu sou Pete Munildo, a feroz. Vixe, aquela tubaína é peps. Sai daqui, vai. É porque eu não gosto disso. Tchau, tô indo. Ó que laço do passarinheiro.